Você tá no balanço geral, e aí eu quero falar uma coisa pra vocês. De repente... O que é isso aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quem são esses bichos de pelúcia? Enormes? Não! Peraí. Peraí. O que é, Cláudia? Furry. O que é furry? Furry? Você é furry? Sou furry. Furry. É furry? Eu sou. Olha, gente, tem uma reportagem do Juliano explicando o que são esses bichos de pelúcia enormes que estão invadindo o Brasil. E a gente vai poder encontrar no meio da rua, aqui no Brasil, furry? Furry? Vamos ver. Roda a reportagem aí, vamos ver. Você já pode ter visto de tudo na Paulista. Mas eu duvido que já tenha visto uma imagem como essa. Tá curioso pra saber o que tá acontecendo? Quem são eles? Eles são furries. Furry significa literalmente peludo em inglês. Pessoas que gostam de personagens peludos criam seus próprios bichos, misturando a forma animal com a humana. E já é uma febre no mundo todo. Tem quadrinhos, desenhos, músicas e até literatura sobre os furries. Já tinham visto isso? Não, graças a Deus. Sabe o nome? Não. Não tem ideia de como chama? Não. Eu tenho que falar que chama furry. Alguém daí sabe o que é furry? Furries? Não sei. Furries. São eles, eu não sei. São os peludos, são eles. Os peludos? Eu não sei por que a gente tá fazendo festa, mas a gente tá fazendo. Ei! O que você sente quando você tá vestida como um personagem? Ah, eu me sinto bem, eu me sinto livre, eu sou mais alegre, entendeu? Mais espontânea. E, digamos, na vida real, eu sou igual agora, eu sou um pouco mais tímida. Eles chamam a atenção por onde passam. O Ivo é veterinário e ele já tá nesse mundo dos furries há 15 anos. Que tipo de material foi usado pra fazer esse saruê? Isso. Aqui a gente usa duas pelucas diferentes, né? São pelucas de comprimentos diferentes. As pálpebras é veludo e ela tem um ímã por dentro pra ser removível. Usa um pouco de EVA também, né? É feltro pra língua, pro nariz. E a armação dela é feita de espuma por dentro. Ah, onde você vai botar a cabeça aqui. Exatamente, que é o que dá sustentação. Ah, ele faz barulhinho igual. Eu compro o brinde, exatamente. Aqueles bichinhos de pelúcia. Isso. Esse é o personagem, como é que chama? É Anselmo. Anselmo, o que ele é? É um gato, né? Um gato. Desenho animado, mais ou menos, visual. Cartunizado, uma criação minha. Quando você tá dentro dele, você se sente outra pessoa, é? Olha, pode-se dizer que sim. Não tem preconceito. As pessoas podem ter qualquer tipo de profissão. O importante é gostar desse mundo? O importante é gostar e fazer com que as outras pessoas também gostem de ver, apreciar isso na rua é divertido. É muito divertido, na verdade. Tô vendo pelo crachá aqui. Shout! É o nome do seu dragão. É o nome do dragão. Então agora, se alguém te chamar de João Pedro, você não vai nem responder, né? Não, aqui eu não respondo pro João Pedro. Isso aqui é um... Um bem te ver. O nome dele é Relâmpago. Eu quero saber o seguinte, Relâmpago. Você tá feliz de estar no Balanço Geral? Você já almoçou hoje? Você é um pássaro feliz? É verdade que até... Tua voz é diferente, ô Selma? É, pois é. Olá, Brasil. É verdade. Os farmers começaram, gente, assim, no papel. Com um simples desenho. Depois se transformaram em fantasias. Taís, cada um desenha o animal que mais gosta pra transformar no seu personagem, né? Exatamente. É... E no momento eu estou fazendo um Furzona pra você. Esse é pra mim, então? Sim. Então capricha aí. E aí, gente? Ficou parecido? Sapato social, calça social, cinto, camisa social, gravata, blazer. Só que... Por favor, tira a cabeça. Ele tá se transformando agora, gente, no Ramon. E o Ramon gosta tanto de ser Farber. Você montou uma confecção na tua casa e você faz essas fantasias, esses trajes agora pra quem quer entrar nesse mundo, né? Exatamente. Desse jeito. O pessoal que encomenda, manda o desenho de referência, eu passo o orçamento, a pessoa decide o que vai adicionar, o que vai tirar e eu posso confeccionar. Leva em torno de uns dois meses pra fazer cada uma. Uma fantasia como essa sua, do Relâmpago, quanto é que custaria esse ventv? Em torno de uns quatro, quinhentos a seis mil reais. Já teve gente leiluando por suíte no exterior, chegou a onze mil dólares. Onze mil dólares uma fantasia? Uma dessas sim, mais simples do que essa. Só porque o pessoal gosta. E aí, você gostou de conhecer os Furrys? Pois é, mais uma história muito legal que a gente trouxe pra você aqui no Balanço Geral. E agora junto com todos eles, no três, hein? Um, dois, três e... Balanço Geral! Tchau, pessoal! Eu estou recebendo aqui no Balanço Geral os Furrys. Essas figuras simpáticas e diferentes. Olha só que estão... Essas figuras estão tomando conta do Brasil. Isso acontecia com muita frequência na Europa. Agora chegou no Brasil, Estados Unidos também. Aqui no Brasil, tá crescendo. Tá, tá crescendo cada vez mais. Como você chama? Ruby. Ruby. Ô, Ruby, vai ter um evento aqui em São Paulo. É o segundo Furrys Fest, a segunda edição do Brasil Furrys Fest em agosto em Santos. Tem mais de 200 inscritos e gente do Brasil inteiro e de outros países, né? Exatamente. Vem gente de outros países também. Legal. Fala, Fabiola. Dá licença. Dá licença um minutinho. Pera aí um pouquinho. Oi? Tudo bem? Popozuda, Valesca? Valesca? Não é Valesca Popozuda. Não é. Olha, é tudo... É a Selly. É a Selly. Deixa eu perguntar. É tudo natural, né? Não aperta. O que você tá... Bíola. É natural? Tudo natural, né? Tudo natural. De espuma, de silicone. Vai, Lombardi. Você quer também apertar? Não, eu não quero apertar, não. Nada? Não, não, não. Olha, então muito bacana. A gente traz essas novidades pra vocês. Desejo sucesso pra vocês, tá bom? Não fica me espetando, não, que eu tenho... Aí, ó. Arranha, é. Arranha. Ó, o tigre aqui também, ó. O tigre, como chama? Sim. Zeng, tá aqui. Então, obrigado pela presença de vocês.